Jet Car, loja aberta neste sábado e domingo com mais de 200 veículos aqui em Interlagos. A entrada pode ser facilitada até 12 vezes no seu cartão. E detalhe, tá com problema com o seu score? Vem pra loja que vocês vão vender o carro. A gente resolve, a gente resolve. Vem comprar o seu carro aqui, eles não perdem o negócio. Vamos começar na linha SUV, carro pra viajar com a família final de ano. Duster 1.6 Dynamic 2013, preço? R$ 39,900. Ou entrada a mais? 60 parcelas de R$ 9,29. Preço inacreditável. Olha só, New Fiesta 2013, preço? R$ 37,900. Ou entrada a mais? 60 parcelas de R$ 869. Vamos falar de um Cruze, vamos pular o Fit aqui 2012, tem também na loja Cruze 2012, que carrão, hein? Preço? R$ 43,880. Ou entrada a mais? 60 parcelas de R$ 9,59. Olha o Uno Drive, o carro pro dia a dia pra você trabalhar, é um 2018 carro do ano. Olha que preço, hein? R$ 35,880. Ou zero de entrada mais 60 parcelas de? De R$ 9,99. É incrível, você vai comprar o teu carro aqui com certeza. Corsa Classique, isso aqui é um achado, meu. R$ 2005, olha que preço que eles vão fazer. R$ 13,900. Ou entrada de R$ 3,000 mais? 60 parcelas de R$ 369. É inacreditável. Megane Grand Tour 2011, zero de entrada mais 60 parcelas de? R$ 7,29. E pra finalizar, um Sony com 1.6 2013, que carrão, preço? R$ 31,900. Ou entrada de R$ 3,000 e mais 60 parcelas de? R$ 869. É só anotar o endereço, amigão. Vai lá, endereço. Emérico Richter 287. Aqui em Interlagos, o telefone é o 4508-7100. Loja aberta nesse ano domingo, com mais de 200 carros pra você. Eles não vão perder negócio. Não vamos perder negócio. Aproveita e eles vão fazer o melhor negócio pra você. Vem. Aproveita e eles vão fazer o melhor negócio pra você.